10 motos desejadas, meu filho, e que hoje cabem no seu bolso. Encontrei na web. É, americanos, já pensou naquele tempo lá no passado em que nós, por ter um mercado que estava faltando um monte de moto, aquele período lá de 2020 que todo mundo lembra que os preços das motos foram lá pra cima e ficou difícil pra todo mundo, meu filho. Mas, pois então, dando uma olhada aqui na web, fiz uma listinha fantástica, fica até o final desse vídeo, porque você vai ver aqui 10 motos, tá? Vou contar pra você que hoje, meu filho, talvez até caibam no seu bolso, porque esse preço ficou até interessante e tem coisa aí, tem coisa boa aí pra turbinar o motorzão, meu filho. Pra chegar de líder no rolê, pode casar com o mecânico também, tá? Não dá pra ficar livre de tudo, não. Mas o preço tá legal. Vamos dar uma olhada, dar uma passada nessa lista aqui, porque eu acho que vai ser bem legal. Americano, faz o seguinte, deixa o seu like no vídeo, cara, deixa um comentário, se inscreve no canal também, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que o nosso canal Moto Diário aqui tem relevância na plataforma. Confere também a sua inscrição, porque ajuda a gente a manter essa relevância na plataforma e dar aquela moral pro canal, beleza? Bora pro vídeo. Ao dividir a tela com vocês aqui, vamos começar no grande estilo, meu filho. Começar com essa motoga aqui, que foi clássica, clássica mesmo, tá? Vou te dizer que tinha gente na fila pra comprar uma moto dessa lá no passado, né? Ficou no Brasil só até o ano de 2002, que foi a Virago 535. Virago, cara, que é uma família forte na Yamaha e muito importante, porque ela trouxe várias motos custom que no Brasil, não sei se vocês lembram aí, Viraguinho 250, Virago 535, Virago 750, Virago 800, Virago 1400 e por aí vai. Teve muita coisa, aliás, Virago 750, tá? 800 teve não. E 1400 e por aí vai, né? Foi toda uma linha da família Virago aí, que depois foi substituída pela família Star, né? Com a Drag Star, Midnight Star e por aí vai. Virago 535, moto extremamente customizável, moto que tem essa pegadinha já de uma Chopper pronta. 17 contas, tá caro? Cara, não tá caro não, né? Tem que ver o estado de conservação, principalmente pra você não arrumar um casamento com o mecânico. Agora, caro, não está. Já teve muito mais, tá? Moto dessa aí, há pouco tempo atrás, se contar, 25, 26, 1.023, caiu. Caiu bastante o preço, parece até legal a moto, né? Vou dar uma clicada, tá bonita, bicho. Dá uma olhada aí nessas imagens aí, cara. Né? O cara fez bem, tirou umas fotinhas legal, tá meio tremida no finalzinho ali, parece o cara também, que não precisava, né? Tá com o escapezinho. É, o escape tá meio enferrujado aí da maresia do mar, mas a moto tá bonita, né? Filtrinho esportivo, tá bonita, né? A Virago eu acho legal que é muito motor aparecendo na parada, né, cara? Então, 17 conto. Será que vale a pena? Avalie aí. Preço razoável, né? Pra quem quer iniciar o movimento curso numa moto Mad Max. Pode casar com o mecânico? Pode também. Dá uma olhada nessa raridade que eu achei aqui, meu filho. Eu nunca vi esse preço nessa moto, não. Não sei, até se não é golpe o negócio desse aqui, que não é possível. Tá muito barato, né? Porque essas motos geralmente tem um valor, vamos dizer assim, de relíquia colocado numa moto dessas, que são as CBs 400, né? As máquinas da Honda. Lembra da propaganda lá do passado? Tinha uma propaganda dessa aqui no Brasil. 99 mil quilômetros rodados, tá até bom pelo ano da moto, né, cara? A moto de 1983. Tem uma galera que tá assistindo aí que não era nem nascido. Eu já era. Mas tem gente que não. Honda CB400. Foi sonho de consumo, marcou uma geração. Quem não é da década de 80 ou antes da década de 80, que não teve sonho de ter uma moto dessa, que atira a primeira pedra. Todo mundo tinha, tá? Não vem com essa, não. Era o que nós tínhamos no Brasil naquela época. 11.900. Aí, ó. Em meu nome, placa Mercosul, documentação impecável, licenciada em 2023, sem multas, bateria, óleo, velas, filtros novos, limpeza de tanque, carburadores realizada, pneus em ótimo estado, pronta pra rodar, né? Será que vale a pena? Vamos dar uma clicada na fotinha aqui. ver se tá bonita, hein, cara? Vermelhinha da McLaren, meu filho, ó. Conservadona. 11.900. É pra se incomodar, é pra casar com o mecânico, mas tá barato. Vamos falar a verdade. Não dá pra falar que uma motoca dessa, tradicionalíssima, tá cara não, né? 11.900. Já vi o negro pedindo, vamos te falar, 50, 60, 70 conto numa moto dessa aí nesse estado de conservação. Tem que olhar pra ver se não é golpe. Provavelmente não é, mas tem que olhar. Não dá pra sair fazendo pics por aí, hein? Se liga, porque tem muita coisa aí nas redes sociais. Mas se for esse preço aí, tá barato demais. Vamos dar um olhadinho nas Trail, cara, que eu acho fantástica essa moto, apesar de não ser das Trail, não ser mais das Custom, que é a Yamaha XT660 Tenerê. É a Tenerê 660, né cara? Eu acho uma moto com uma pegada muito legal pro off-road. É um motor forte, é um motor bom da Yamaha. É uma moto que você pode sentar nela, jogar um mochilão, amarrar, meter um baúzinho atrás e viajar, rodar o mundo por 30 conto, 30 e 900. Não é a mais barata do mundo, mas também não é a mais cara, né cara? É uma moto que vai representar bem o estilo das Trail e uma moto que você pode utilizar sem medo de ser feliz no dia a dia, né? Tá bonita também, viu? Dá uma olhada aí. Pintadinha, pintura impecável aí, toda sem ponto de ferrugem aparente, né? Deve ter alguma coisinha, tem que ter, né? Afinal de contas, uma moto ano 2012, 2013 já tem mais de 10 anos de uso, né? Mas, tá bonitinha a motoca, preparadinha aí pro rolê. Tem até o engate lá de colocar o baúzinho lá atrás, né? Moto que é só sentar e ir embora, meu filho. Pouca manutenção e manutenção barata, né? Então, motinha na casa dos 30 conto. Tem outras coisas de 30 conto por aí? Tem, tem um monte de coisa, né? Não na categoria das off-road aí, das trailzinha, né? Nessa categoria de 660 com a XT, que é uma moto consagrada. Não gosto, não teria, por enquanto, por enquanto, tá? Que eu nunca gosto de dizer nunca, né? Nunca diga nunca, mas eu achei esse preço muito interessante pra uma GS, né, cara? BMW GS 1200, que é simplesmente o ícone das big trails aí, dos andador, né? Achei um preço muito dentro da realidade, 36.500, né? Pra uma moto que pode ser de tudo, né? Pode falar que é moto de andador, pode falar que é moto de plástico, realmente é, mas é uma moto que o cara pega uma moto desse e tá embarcado, né? Tá embarcado pra viajar pra qualquer lugar do mundo com um motorzão de 1.200 cilindrados. O interessante dessa moto é que, pelo menos as peças aí, vamos dizer assim, os itens, não é nem peça, né? Os itens de segurança, como pneu, né? Troca de óleo, é muito mais barato que a Harley Davidson, né? Então o cara entra num universo que acaba sendo mais econômico um pouco nesses itens que são acessórios de segurança, né? E uma moto embarcada, né, velho? Com bauleto lateral já, não sei que marca que é esse bauleto, mas, ó, aparentemente não tem detalhe nenhum nessa moto, né? Da BMW mesmo, cara, ó, bauleto original da BMW, a GS 1200, né? Gradinha protetora do farol, bolha para brisa, que já é tradicional dessa moto, né? Esse motor, 180 graus, que eu não acho legal, mas para esse tipo de moto, eu acho que até vale a pena, porque ela já tem essa posição de pilotagem que a sua perna, os seus pés, né, ficam para trás da linha do joelho, mas aquele negócio, é moto para rodar, moto para viajar, por 36 mil, cara, é ruim não, tá? 36, 500, não é ruim não. Moto com 73 mil quilômetros rodados, está pouco rodada para a idade dela, que é o ano 2009, né? Moto que já tem uma certa idade aí, mas está se despontando no mercado nacional, como a lida de ventas, nunca você vai ter uma Panamérica da Harley Davidson vendendo mais que essa moto aí. Pode botar quem for para falar da moto que não vai superar, nunca, né? Vamos lá, vamos entrar no nosso universo das custos aqui, Chad 600, motinha totalmente honesta, motinha confortável, uma grande moto para quem quer entrar no universo custom, acho que, na minha opinião, até melhor do que a Chad 750, porque a Chad 750, ela é meio trambolhuda, e ela está custando um certo preço, né? Então a Chad 600 está bem mais barata, né? 19 mil e 900, esse ano 99, 2000. Acha preço melhor, tá? Acha preço melhor, ou pelo menos um pouquinho acima de 20 e um ano mais recente, né? 2004, 2005, 2006, ela já não existia mais aqui no Brasil, tá? Ela veio a primeira vez no ano 97, importada pela Honda, né? Acho que 97, aliás, 95, 96 importada, 97 ela começou a ser montada em Manaus, as fotos não estão em alta resolução aqui, estão bem ruins na realidade. Está com 52.590, pouco rodado, se tiver certo esse velocímetro aí, né? Esse odômetro está pouco rodado, as fotos estão bem ruins, mas o preço da moto está bom. Tem que olhar, vai ter ponto de ferrugem, vai ter coisa para fazer, vai ter que dar uma casadinha com o mecânico, é normal, tem que fazer, tem que saber se vale a pena abraçar, ou se entra numa moto zero da Royal Field, numa Hunter, por exemplo, custa 19.990, né? Aí vai dar necessidade de quem está comprando a motoca. Vamos continuar a nossa listinha aqui. Essa moto, cara, sempre que ela aparece, eu trago ela, porque eu acho simplesmente uma moto fantástica, tá? É um Scrambler verdadeira, né? É uma moto, essa está muito pouco rodada, por 32.500, a Ducati Scrambler Icon. É uma moto que traz aí vários atributos de uma moto Scrambler completona, essa 2015-16, está com 6.000 km rodado só. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dessa motoca aí. Bonita, né, cara? Eu gosto dessas cores amarelas, assim, cara. Pode falar que é moto Correio, pode falar que é moto do Sedex, pode falar o que quiser, mas eu acho bonita essa cor. Acho cores vivas muito mais bonitas do que essas cores que o mundo... O mundo se tornou um mundo cinza, né, cara? Você vê, carro é tudo preto, branco, cinza. Tirar as cores dos veículos, cara. Por quê? Por que será? Eu gosto de veículo colorido. Gosto bastante. Gosto mais do que totalmente preto, tá? Então, assim, motinho honesto, o cara não vai se incomodar. Vai rodar o resto da vida, 6.000 km. Acho um preço bem honesto para a categoria que representa essas motos da Ducati no movimento das Scramblers, né? Que hoje está crescendo aqui no Brasil, principalmente com o avanço aí de motos da Triumph, né? Principalmente a Scrambler 400, né? Que adiciona aí um elemento de ter um preço bom, né? Quase o preço de uma Scrambler 400, mas muito maior, né? Com 800 cilindradas aí, é o dobro de motor e vai entregar muito mais, com certeza, né? Vamos passar aqui para a Triumph também, que tem toda a linha Bonneville, que a gente esquece delas, mas são motos fantásticas, tá? Bicilíndricas, com cilindros paralelos, motos que tem na faixa aí de 800, 900, 1.100 cilindradas, né? Essa é a Triumph Bonneville T100, né? 850 cilindradas, uma moto fantástica, 26.000, cara. É para se considerar, é o preço de uma Meteor 350, zero, né? Dependendo da região do Brasil, você vai pagar até mais. E é uma moto com 850 cilindradas, ano 2013, moto que facilmente você joga um bauleto ali, joga uma foge lateral, moto está pronta para a estrada, com assinatura da Triumph, é moto para se considerar, né? Não dá para passar batido em umas motos dessas sem pensar que talvez seja uma possibilidade, né? A moto aparentemente está nova, motosão brilhando, né? Tudo cromadinho aí, bonitinho ainda, né? Moto que está com a quilometragem ok, né? 72.000 km para a moto 2013, acho que é aceitável, o cara rodou na moto, é melhor do que você ter uma moto de alguém que não rodou, porque a moto quando não roda, ela acaba ficando, né? Ficando, tendo problemas aí, principalmente de lubrificação, né? Porque ficou parado muito tempo, eu acho que dá para se considerar uma motinha dessa aí, com certeza, né? Nossa próxima motoca, essa é clássica, né? Achei o preço fantástico, achei o preço fantástico, né? Uma Midnight Star 950, ela que tem assinatura custom da Yamaha, foi e é uma moto muito representativa aqui no Brasil, 29.900, está em João Pessoa, no Paraíba, esse é ano 2009, modelo 2009, né? Foi o primeiro ano da Midnight Star. A única desvantagem que eu vejo na Midnight Star é que ela não tem freio ABS, mas pelo menos ela tem freio a disco nas duas rodas, né? Essas motos não tinham freio ABS nessa época, né? Nenhuma das custom de 2010 para baixo tem freio ABS, né? Essa moto está bonita, cara, olha, toda bem cuidada, tem um pinstripe ali, um desenho no tanque, né? Que o cara colocou depois, não é original, grelhazinha para colocar no lugar do banco do carona ali, mas deve ter o banco também para colocar, plataforma na pedaleira traseira e dianteira, né? Dá um conforto aí de pilotagem, moto que está muito bem cuidado, viu? Aparentemente pelas fotos, muito bem cuidado, por 29.900, aí é barato, viu? Moto dessa aí, dependendo do ano, o cara pede 40, 45 mil, fácil, 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 tá? Tem 35 toda hora, você vê, 29 o primeiro ano da moto, está legal, está bom o preço e cabe no bolso. É para se considerar também, tendo em vista que motos que entregam muito menos estão custando muito mais do que isso, né? 29.900, está um precítio bem interessante. Nossa nona moto aqui, uma moto que fica esquecida, mas se você achar em um bom estado de conservação, vale muito a pena, cara, que é a Kaczynski Mirage 650. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa moto, que a gente fala muito da 250, mas a 650 foi uma moto que simplesmente, né? É, até essa aqui não está legal, né, cara? Está legal não. Está com roda amassada, está legal não. Essa aqui não está legal não. Não vou falar dela igual, porque tem outros por 19.000 também, o preço está bem baixo, né? Mas essa moto aqui, cara, o interessante dela é que ela é uma custom, com motor em V, mas é um motor V-Power. Então é um motor extremamente explosivo, veloz, essa moto tem 81 cavalos de potência, com motor de 650 cilindradas, da sul-coreana Hyosung, e é uma moto que quem tem, né, ela bem conservada não vende, porque é uma moto que ela dá pau em Harley Davidson. A galera não gosta de ouvir isso aí, mas essa é a realidade, ela dá pau em Harley Davidson, porque ela tem 81 cavalos, é uma moto leve, se o cara tiver braço e for um bom piloto, também não estou falando aqui para ninguém sair correndo fazendo loucura aí, muito pelo contrário, tá? Estou falando das características da moto e aquilo que ela entrega. Ela dá pau em Harley Davidson, né? O pessoal não gosta muito de falar isso aí, mas essa é a realidade. E por último, eu trago mais uma custom aqui, que essa eu considero uma moto fantástica, cara, pô, R$29,900, o preço está muito bom, que é a Kawasaki Vulcan 900. Tem ela Classic e tem ela Custom, tá? Essa está me parecendo que é a Custom, tá? O pessoal colocou a informação errada aqui, porque é roda de liga leve, a Classic ela tem roda raiada. Essa aqui está errada, tá? Essa aqui é a Vulcan 900 Custom. Mas são a mesma moto, tá? Com algumas diferenças aí de roda, das partes externas da moto. Mas motor, chassi, tudo igual, tá? E o preço é bastante similar também. Essa moto é na 2009, 2010, está com 40.283 km rodados, R$29.900. Dá uma olhadinha no padrão dessa moto, porque ela é uma moto Custom completa, grandona, parece que é muito maior do que é, confortável. Também tem a desvantagem não ter o famigerado freio ABS, que nessa época não era exigido ainda. Mas são motos que, de certa forma, elas têm segurança. Não tem ABS, tem que saber disso aí no momento da sua pilotagem. R$29.900 com 40.283 km rodados, me parece, vamos dizer a verdade, um valor muito dentro da realidade. Valor que não se pagava lá no passado. Há poucos anos atrás não se pagava e isso era muito mais do que isso. Então essas motos têm ficado cada vez mais acessíveis e a ideia é de que elas se tornem mais acessíveis ainda a partir do momento que nós tenhamos a entrada de novos players e de novas motos. Custam principalmente zero quilômetro no mercado brasileiro. E você, o que você achou dessa listinha aí? Comenta aí para nós, americanos. Chegou até aqui? Coloca aí. Motos que cabem no bolso para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Um abraço para você. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, uma semana abençoada, cheia de energia positiva para você, para a sua família. É isso que eu te desejo. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.